Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Hoje a nossa aula é Ciências. Vamos ver o que teremos na aula de hoje. Conservação dos alimentos. Dentro de conservação dos alimentos, a gente vai estudar a pasteurização, a desidratação, o congelamento e técnicas tradicionais de conservação dos alimentos. E, por último, cuidado com os alimentos. Primeiro, nós vamos observar essas imagens. Olhando assim, a gente nem entende direito o que é isso, que objetos são esses? Será que são animais? O que é isso? Então, observe as fotos. Elas foram feitas de um microscópio e mostram um tipo de fungo e um tipo de bactéria. Quer dizer, existem muitas bactérias, inclusive no nosso corpo. mas aqui a gente viu um tipo de fungo e um tipo de bactéria. Aqui nós estamos vendo conservação dos alimentos. Aí nós estamos vendo onde está a carne, onde estão os vegetais. Então, eles estão sendo refrigerados. deve ser um supermercado e eles estão refrigerados. A carne não pode, de jeito nenhum, ficar exposta fora de um congelador, de uma geladeira. Os legumes, eles também não duram muito tempo, se eles não estiverem no lugar refrigerado. E aí vocês vão ver de que forma isso aí contribui para que os alimentos durem mais tempo, de forma saudável, né? Quando compramos um alimento, vem escrito na embalagem a data de sua validade. Aí, por que que nós voltamos para isso aqui e não fomos logo para os tipos de conservação dos alimentos? Porque nós mostramos anteriormente um tipo de fungo e um tipo de bactéria. E aqui a gente quis mostrar eles atuando no alimento. Veja bem. O que é que nós estamos vendo aqui? Uma laranja e um pão de forma, né? Então, por que que isso acontece? Por que que isso é necessário, né? Por que que o alimento, ele vem com a data de validade e ele vem com as informações na embalagem? A necessidade dessas informações se deve a alguns alimentos estragarem mais rápido do que outros. A laranja e o pão emboloram o leite azeda e coalha e a carne apodrece. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo um bolô no pão e na laranja. Isso aí é uma ação dos fungos, certo? Que a gente viu lá no início. Você, que está me vendo aqui, tem o costume de olhar a data de validade dos seus produtos? Você tem o costume de ler as informações a respeito dos ingredientes que compõem aquele alimento? Aí é importante que você crie esse hábito. Por que que isso é importante? A gente olhar, né? A validade e o que compõe aquele alimento. Isso é importante, pois se ingerir alimentos com validade vencida, você pode prejudicar a sua saúde. Então, o leite, por exemplo, se você ingerir o leite fora da validade, você pode estar ingerindo doença, né? Está colocando doença no seu corpo. Por que? Até a validade, a empresa que fabrica o alimento, ela garante. Mas depois da validade, ela não tem responsabilidade sobre aquele alimento. Então, se você tiver qualquer situação de problema de saúde, a empresa não vai se responsabilizar, né? Por quê? Porque o produto está vencido. Você não olhou, apesar de que é responsabilidade do local onde está sendo vendido. A pessoa que está vendendo o produto tem que ter o cuidado de estar olhando a validade. Mas nós, consumidores, também temos que ter esse cuidado de estar olhando. Então, aqui a gente tem, ó, alguns rótulos. A gente tem um rótulo aqui do feijão, onde informa a data da fabricação, né? Que foi no mês 3, está vendo? 17 do mês 3 de 2015. Então, foi 17 de março de 2015. E a validade dele ia até 17 de março de 2016. Então, a validade aí dura um ano, né? Então, depois dessa data, se você consumir, é responsabilidade sua, né? Porque aí, o prazo que a empresa dá para o uso do produto já venceu aí, né? É sobre a responsabilidade de quem consumir. E aquelas informações ali? As informações nutricionais. É importante a gente ler. Porque, por exemplo, pessoas que são diabéticas, não podem consumir alimentos que têm açúcar. E muitas vezes o alimento não tem o açúcar em si, mas tem produtos que são doces. E aí a pessoa pode se prejudicar, né? Sem necessidade. Só porque não olhou e consumiu sem saber. Então, é importante que a gente saiba. Está gastando um tempinho em estar olhando essas informações. As bactérias, aí nós vamos voltar para as bactérias e os fundos. As bactérias são microscópicas e nutrem-se principalmente das proteínas. Microscópicas quer dizer o quê? Precisa de um aparelho microscópio para que a pessoa enxergue. Porque é um ser tão pequenininho que não pode ser visto a olho nu. Então, aquelas fotos que nós vimos foram feitas com um microscópio. Porque se a gente fosse olhar sem o microscópio, a gente não ia conseguir enxergar aquele ser vivo, né? Em ambientes frios, como no interior da geladeira, fungos e bactérias proliferam menos. Então, veja, não é que não prolifere de jeito nenhum, que não exista. Mas diminui a quantidade, né? Ó, proliferam menos. Por isso os alimentos duram mais quando armazenados nesses locais. Então, a gente percebe que quando colocamos um pedaço de carne no congelador, o tempo que vai durar ali no congelador. Se nós colocarmos fora do congelador, mesmo dentro da geladeira, ela já vai durar menos tempo. E se tirarmos da geladeira, aí ela não vai durar quase nada, apodrece logo, né? Os alimentos que se estragam facilmente, são chamados alimentos perecíveis. Aqueles que se estragam logo, apodrecem, né? Eles estão mais sujeitos à ação de fungos e bactérias do que outros tipos de alimentos. E aí a gente vê, por exemplo, a carne. Ela se estraga mais rápido do que, por exemplo, o feijão, que você pode deixar fora da geladeira. Eu estou falando antes de preparar, né? A carne antes de preparar e o feijão antes de preparar. Você vê que o feijão você guarda fora da geladeira e fica dias guardado e ele não estraga. Já a carne, se você deixar fora da geladeira, dentro de 24 horas, ela já está estragada. Então, a mesma coisa, mesmo ela pronta, preparada já para você consumir, se você deixar fora da geladeira, ela zeda, né? Ela estraga também. Então, esses alimentos é o que a gente chama de alimentos perecíveis. Quando tem campanha de doação de alimentos, geralmente a gente doa, eles pedem alimentos não perecíveis. Por quê? Porque às vezes a pessoa não vai entregar o alimento logo no mesmo dia, né? E aí não tem locais para armazenar esses alimentos, né? De uma maneira que ele fique saudável sem estragar. Então, eles pedem, geralmente, os não perecíveis. Porque esses, sim, podem ficar guardados fora da geladeira, né? Aí nós vamos, fungos e bactérias, vamos saber um pouco mais sobre eles, né? Essas transformações dos alimentos são causadas pela ação dos seres microscópicos, que nós já falamos, que são as bactérias e os fungos. Os fungos são seres vivos que podem ser vistos a olho nu. A gente viu ali na laranja e no pão, não foi? Como os cogumelos e os bolores do pão e na laranja, né? Ou microscópicos, como os fermentos, que ajudam a produzir pães. Os fungos alimentam-se principalmente dos açúcares, né? Então, ó, tá vendo como é? Aí nós vamos saber o que é matéria orgânica. A gente até ouve muito falar, né? Na televisão, às vezes, nas reportagens, falando de matéria orgânica. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Então, você ouviu há pouco eu falar que, mesmo na geladeira, eles estão lá. Agora, em quantidade bem menor, não é? Em uma floresta, por exemplo, esses seres se instalam nas folhas e nos galhos, que caem, nos insetos e outros animais mortos. Esses restos formam a matéria orgânica. Então, o exemplo aqui foi dado em uma floresta. Folhas, galhos, animais mortos, tudo isso junto forma a matéria orgânica. Fungos e bactérias são importantes nos ambientes, pois eles transformam a matéria orgânica em nutrientes, que podem ser absorvidos pelas raízes das plantas junto com a água. Então, os fungos e as bactérias, que são os organismos, fazem parte da biosfera e decompõem, quer dizer, eles fazem apodrecer. Esses folhas, insetos e animais, eles fazem apodrecer. E causando aí, produzindo aí a matéria orgânica. Por isso, são chamados de decompositores. Então, quem é chamado de decompositores? Os fungos e as bactérias que agem aí nesses seres, né? Aí nós vamos lembrar um pouco do que foi dito com a atividadezinha. Vamos lembrar aqui por que os alimentos estragam. Vamos ver? Então, eles estragam devido à ação de quem? De micro-organismos, né? Seja fungos ou bactérias. Fit 2 responsáveis pela deterioração dos alimentos. Eu até já respondi, né? Nem deixei vocês pensarem, né? Fungos e bactérias. E aí nós vamos para a conservação dos alimentos. Existem muitas maneiras de conservarmos os alimentos. Assar, cozinhar, ferver, elimina os micro-organismos presentes nos alimentos e retarda a sua decomposição. Por isso, se ferve o leite. Esse é um processo de conservação de uso que usa o calor. Mas a gente vai ver aqui outras técnicas de conservação. Então, vamos ver aqui, pasteurização, desidratação e congelamento. E depois, posteriormente, outras técnicas também mais antigas. A pasteurização. Como é que acontece isso, né? A pasteurização é um processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856. Ele permite que os alimentos se conservem por um tempo bem maior do que se fossem apenas cozidos. Vamos ver como, né? A pasteurização permite que alguns alimentos, como o leite, o iogurte, o suco pronto e o queijo, durem mais tempo. Nesse processo, o leite e os sucos, antes de serem embalados ou utilizados na fabricação de outros produtos, são aquecidos a 75 graus centígrados durante 20 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura rapidamente, até chegar a 5 graus. Então, isso aqui não é um tipo de conservação que a gente possa fazer em casa, né? Tem que ser em empresas, né? Porque nós não vamos conseguir chegar a um grau assim tão alto e logo tão rapidamente a gente conseguir baixar desse jeito, né? A pasteurização ajuda a matar a maioria, gente. Não mata todos. Mata a maioria dos micro-organismos. No entanto, mesmo sendo pasteurizado, o leite deve ser fervido antes de ser consumido. Então, quando ali afirma que mata a maioria, já está nos alertando de que ainda fica, né? Alguns micro-organismos. E aí a gente tem que fazer o quê? Ferver. E tem alguns que suportam o calor, né? Aí a gente tem que botar em baixas temperaturas. Porque aí, ou uma coisa ou outra, eles não vão suportar frio e calor, né? Aí também já seria demais. A desidratação. Desidratar. Geralmente a gente tem algumas doenças que as pessoas olham pra gente e dizem assim, você está desidratado. Desidratar quer dizer falta água, né? Então, a desidratação retira a água dos alimentos. E com isso dificulta a proliferação de micro-organismos. Pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A água é fundamental para que haja vida, né? Até esses pequenininhos micro-organismos, eles precisam da água para sobreviver. Então, se tira a água do alimento, eles não vão conseguir sobreviver. Um exemplo de desidratação é o que ocorre na secagem pelo sol, utilizada para preparar frutas, carnes e peixes secos. Ó, que beleza aí essa foto, né? Carne do sol, que o povo fala, né? Porque é o sol que retira a água que existe na carne. Aí vem o congelamento. O congelamento é muito simples. Quem é que não sabe congelar? Acredito que até vocês, pequenininhos, né? Sabem congelar, fazer picolé, né? Sabe, o congelamento é o mais conhecido, né? E é o que a gente é mais doméstico. Então, o que é isso, o congelamento? Isto é, armazenar o alimento a temperaturas baixas. Também retarda a decomposição. O congelamento, quando feito de forma correta, além de evitar a decomposição, conserva a qualidade dos alimentos. Então, tem pessoas que preparam alimentos e congelam ali, passam a semana inteira sem cozinhar, né? Só indo lá e pegando o alimento já prontinho, congelado. O excesso de açúcar dificulta a sobrevivência de fungos e bactérias. Por isso, doces feitos com frutas duram muito mais do que a fruta fresca. Então, porque, veja, quando a gente, geralmente a gente entra num estabelecimento, no supermercado, e vê aquelas compotas de doce, né? Fora da geladeira. E ali elas duram muito tempo. Por quê, ó? Tá vendo? Porque o excesso, né? De açúcar. Não é o açúcar em si, uma quantidade baixa, mas o excesso para fazer um doce, a gente precisa de uma boa quantidade de açúcar. Esse excesso de açúcar dificulta a sobrevivência, né? Desses, dos fungos e das bactérias. Olha, chega deu vontade de comer doce, né? As compotas lindas de doce aí, né? Aí, com certeza, eles não vão conseguir sobreviver muito tempo. Aí nós vamos para as técnicas tradicionais de conservação dos alimentos. Sim, e no tempo que não tinha geladeira? No tempo da minha avó e no tempo da tataravó de vocês? Como era que fazia para conservar os alimentos? Conservar carne, frango, peixe? Como era que fazia, né? Mas o homem, ele é muito criativo. E dependendo da necessidade, ele busca formas de conseguir, né? Aquilo que ele deseja para melhorar o seu bem-estar. Então, vejamos. Algumas técnicas tradicionais são muito eficientes na conservação dos alimentos. E eram utilizadas antes da geladeira, do congelador, freezer e de equipamentos de pasteurização e desidratação dos alimentos. Vamos ver o que era que eles faziam. As técnicas para conservar as carnes são bastante antigas, né? Bastante antigas. Uma delas é a defumação. Defumação. Acredita-se que a defumação da carne foi descoberta quando os homens tentavam defender seus alimentos do ataque de animais e deixavam-nos próximos à fogueira. Com o calor, elas desidratavam e a fumaça lhes dava um sabor diferenciado. Então, olha o que eu disse a vocês. Dependendo da necessidade, vai surgindo as técnicas. Então, todos nós sabemos que animal selvagem não gosta de fogo. Então, quando uma pessoa geralmente se perde na mata, a primeira providência da pessoa para espantar animais peçonhentos, animais selvagens, é fazer uma fogueirinha. Porque onde tem fogo, o animal tem medo de fogo. Então, olha a necessidade do homem de proteger seus alimentos, né? de animais que poderiam pegar os alimentos para eles, né? O que é que eles fizeram? Faziam uma fogueirinha ali, né? Para espantar esses animais. Só que eles perceberam que a fogueira ajudava a conservar os alimentos. E agora nós sabemos por quê, né? Porque era um processo de desidratação. A água do alimento saía, né? Porque com o calor, aquela água ali saía, secava. E o alimento, além de ficar, durar mais tempo, ficava com sabor especial, né? Que as pessoas hoje têm alimentos defumados que são muito saborosos, né? E uma técnica muito antiga. A secagem é outro também processo antigo, né? Então, a secagem, depois a salga, constitui técnicas que se baseiam na desidratação do alimento. O sal é uma substância capaz de absorver a água da superfície com a qual está em contato e do interior do alimento. Exemplo, o bacalhau. Então, o sal, ele tira a água não só da parte ali superficial do alimento, mas também de todo o interior do alimento. A gente compra o bacalhau, a gente vê que ele é bem sequinho, né? Não tem água nenhuma. E é bastante salgado, né? Então, você vê o efeito do sal no alimento, né? Para conservar o alimento. Outra técnica de conservação caseira consiste em evitar a entrada de oxigênio, impedindo que os decompositores sobrevivam, porque, assim como a água, o oxigênio é vital também, né? Então, a gente precisa, os seres vivos necessitam de oxigênio. Não importa se é um ser vivo grande ou minúsculo, mas ele vai precisar de oxigênio. Para isso, colocam-se as carnes mergulhadas na própria gordura ou envolve-se o alimento em parafina. Um exemplo dessa técnica são as sardinhas enlatadas que são mergulhadas em óleo ou azeite. Então, você vê que o óleo ali, no caso, impede ali as sardinhas, por exemplo, a lata é vedada, né? Então, não tem como entrar oxigênio ali. E o óleo vai conservar aquele alimento ali dentro, né? Por mais tempo. Porque as bactérias e os fungos não vão conseguir, de jeito nenhum, sobreviver sem o oxigênio que eles tanto necessitam. Os vegetais podem ser mantidos na forma de conserva. O vinagre penetra no interior do vegetal, o que torna o ambiente muito ácido, impedindo a sobrevivência de fungos e bactérias. Então, o vinagre também é um aliado, né? Para conservar os vegetais. Está vendo ali o pote, né? Então, essa acidez vai dificultar a sobrevivência, vai impedir, né? Aqui não está nem dificultando, não. Vai impedir a sobrevivência dos fungos e das bactérias. Aí nós vamos para cuidados ao comprar industrializado. Às vezes, a gente está com pressa e a primeira latinha ou caixinha que a gente vê, a gente pega. Não. Então, vamos ter mais cuidado com isso também. Primeiro, primeira providência ao entrar no supermercado. Olhar, ver o produto que você quer e olhar a data de validade. Aí você vai, olha, está ok. Data de validade certinho. O rótulo ou a embalagem dos produtos indicam também quais são os componentes que nós já vimos do alimento e a quantidade de gorduras, carboidratos, vitaminas, sais minerais e outras informações. E que a gente tem que estar atento porque no caso de ter alguma doença que impeça você de consumir qualquer um desses itens aí, você já evita de comprar, né? Os aditivos químicos também servem, devem ser divulgados na embalagem. Eles são substâncias artificiais que têm a função de conservar, dar a cor, aroma, textura, dentre outros. Então, esses conservantes também em alguns produtos tornam o produto atraente porque vai mexer na textura, na cor, né? Então, a gente tem que ter cuidado porque aditivos químicos também podem causar danos à saúde. Eu acabei de falar, né? Os aditivos químicos podem causar danos à saúde e por isso a quantidade ingerida diariamente deve ser controlada. Muitos corantes usados em doces causam alergias. Dê preferência ao consumo de alimentos frescos em vez de alimentos industrializados. Se você gosta muito de doce, que tal você começar a consumir aquelas frutas que são bastante doces? Como manga, né? Olha que delícia, né? Consumir, procure aquelas frutas que são já doces por natureza. Não precisa você consumir tanto açúcar se existe uma infinidade de doces de frutas que dá pra satisfazer essa necessidade do doce, né? E quando for tomar suco também evite colocar aquele suco muito doce. Quanto mais você colocar açúcar no seu suco, mais você vai perder o sabor da fruta. Vai ficar em alta o sabor do açúcar, né? E o sabor da fruta fica escondido, né? Não dá pra você perceber. Cuidado com a alimentação. Muitos cuidados a gente tem que ter, mesmo com esses que já foram citados aqui. Os alimentos que comemos têm grande influência em nossa saúde, por isso devemos escolhê-los com muita atenção e cuidado. Na escolha dos alimentos devemos adotar as seguintes medidas. dar preferência a alimentos frescos em vez dos enlatados industrializados. Pelos motivos que a gente já explicou, né? É escolher alimentos que estão no prazo de validade. Já vimos também. Não comprar alimentos em latas amassadas, enferrujadas ou estufadas. Se a lata está enferrujada o ferruje lá dentro vai passar para o alimento. Se ela está estufada é sinal de que o produto não está bem conservado, né? Aconteceu alguma coisa para que a lata a caixa ficasse estufada. E amassada também por conta de ferrugem, né? Não comer alimentos embolorados em hipótese alguma. É escolher alimentos com pouca gordura, né? A gordura é gordura demais entope as coronárias. Não sou médica mas já li sobre isso e já ouvi os médicos falarem, né? Então ninguém quer infartar assim do nada, né? Não. Vamos começar desde já a cuidar do nosso coração, né? ter misericórdia dele ter cuidado com ele porque a gordura e o açúcar em excesso vai fazer o seu coração parar de funcionar e ninguém quer morrer agora, né? Evitar alimentos com muito açúcar que eu acabei de falar o açúcar associado à gordura em excesso meu Deus é um horror. Evitar alimentos fritos por quê? Porque tem excesso de gordura nos alimentos fritos, né? Nas frituras. Comer verduras legumes e frutas regularmente. gente, ó é tanta fruta tanta verdura saborosas que não há necessidade de ninguém comer tanto produto industrializado, né? É melhor consumir aqueles que você sabe que vai conservar a sua saúde. Manter os alimentos em locais limpos, secos frescos e ventilados. Manter os alimentos protegidos de insetos roedores e outros animais. Lavar as mãos antes de mexer nos alimentos. aí já é uma questão de higiene, né? Lavar bem os alimentos que são consumidos crus, né? As frutas e as verduras você tem que lavar bem lavado. Utilizar água tratada ou fervida para lavar os alimentos porque não vai adiantar nada você lavar os alimentos com água contaminada. Aí não vai surtir efeito, né? Conclusão o que vimos na aula de hoje, né? Conservação dos alimentos, né? Que a gente os alimentos para que durem mais tempo é preciso que a gente use de alguma maneira, né? Algum tipo de conservação. Aí nós vimos que a pasteurização aí no caso não é um tipo de um processo que a gente faz na nossa casa porque precisa de equipamentos. Desidratação a desidratação a gente viu que tem meios de fazer a desidratação de forma doméstica. Congelamento que é o mais comum e as técnicas tradicionais de conservação que nós vimos, né? Também a secagem a defumação e a gente viu ainda um pouco também do contexto histórico disso cuidados com os alimentos, né? Lembrando que ao consumir qualquer alimento cru qualquer fruta você precisa lavar essa fruta ou essa verdura que você vai consumir cru com água tratada ou servida, né? Aqui foi a nossa referência e por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e que vocês pratiquem, né? Coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam a respeito de alimentação. Até a próxima!